Olá pessoal, mais um Momento de Vã. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e voar muito mais além do que você imagina. E como? Você desiste fácil? Espero que não. Olha quantas coisas não fizemos ainda nessa vida. Toda escolha sabemos que tem uma renúncia, mas queremos ser felizes e eu quero falar aqui no nosso Momento de Vã sobre manipulação. Essa letra maravilhosa que o Fábio Júnior canta. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Temos que entender que cada ser aqui na Terra tem isso aqui, tem esse mapa. Na minha crença que Deus criou, o que difere nas digitais a personalidade uma da outra. Então percebam que acontece entre amigos, um querer manipular o outro. Entre família, todos, filhos, irmãos, precisam ser iguais e robóticos, claro que não. Nos namoros, nos relacionamentos amorosos, nos casamentos em geral, um quer fazer o outro o seu reflexo, por quê? Não quer imitar ninguém, por que não terá outro Michael Jackson? Não terá outro Gabriel Diniz? Não terá outro Gugu Liberato? Não terá outro Ricardo Boeste? Ou seja, não terá ninguém? Sócia ou imitador? Nós não estamos aqui para imitar, nós estamos aqui para viver e sermos reais. Tome cuidado com a manipulação, porque normalmente quem quer que você seja modelado com argila não é uma pessoa bem-sucedida. E nem tão pouco. Respeita a sua individualidade. Não é porque você casa, não é porque você tem filhos, não é porque você deixa de casar, deixa de ter filhos, enfim. Que você está certo ou errado. Você simplesmente está dentro daquilo que você quer. Portanto, continue buscando e essa música fica como exemplo para vocês. que nem por ninguém, nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Porque eu quero ir muito além do que eu imagino, do que você imagina. Não é porque escolhemos ou temos amigos, familiares, sócios, é que vamos ser iguais. Não. Cuidado com a manipulação. Seja você. Seja você. Chega de tanta manipulação. As pessoas cada vez se transformam mais em robôs. A mesma aparência, o mesmo rosto, a mesma cara, as mesmas roupas, o mesmo jeito. Chato. Desagradável. Evite a manipulação. Quem te manipula faz sombra na tua luz, no teu sucesso. e você fica abafado e se esconde. Se ilumine. Busque os seus objetivos. Você irá alcançá-los. Curta o meu canal. Elaine Rodrigues Carvalho. Hashtag Momento Divã. Dicas e sugestões sempre. Honrosamente no meu divã. Não. A manipulação. Não. A robotização. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Só Deus sabe exatamente o topo da montanha que queremos chegar. te aguardo no meu canal do YouTube. Com muita honra. Bye. Até o próximo Momento Divã. Sucesso. Sem manipulação. Seja você por você. Você nasceu para ser único. Única. Até.